Vamos para as notícias boas agora. Voltou a chover no fim de semana em algumas cidades do sertão da Paraíba. A chuva registrada deu para encher pequenos barreiros e açudes da região. E na zona rural é assim. Quando chove, o agricultor logo se anima. Veja na reportagem de Herta e Ama. Esse ano já choveu em boa parte das cidades do sertão da Paraíba, principalmente no Vale do Piancó. A paisagem seca já ganha outro aspecto em poucos dias. Em Santa Terezinha já choveu 30 milímetros. Esperança para o homem do campo, que está otimista com as previsões. Mesmo com as poucas chuvas que caíram esse ano aqui no sertão, o homem do campo já se anima. Somente em ver os pequenos açudes, que antes estavam secos, hoje armazenando água. Terra molhada, é hora de começar a plantar. Esse agricultor já se inscreveu no programa do município para conseguir hora de trator para preparar a terra. Confiante em um bom inverno. A expectativa é que venha mais chuvas e que o agricultor possa fazer suas plantações e que seja colhida. Aí através de mais chuvas, de mais experiência, de mais recursos, que possa ajudar o produtor rural. O município de Santa Terezinha, desde fevereiro, tem fornecido trator para 300 agricultores da região. Agora, com os açudes acumulando água, a expectativa é de um inverno diferente dos últimos três anos sem chuvas. As chuvas ainda não se regularizaram. Ela não fechou em todo lugar. Você chega numa região e encontra um açudinho cheio, mas chega 10 quilômetros depois e encontra um vazio, ou quase vazio. Então não fechou ainda, mas a nossa esperança é que agora de março para abril feche o inverno e que todo esse problema seja resolvido. Aos 71 anos, seu Gervásio não perdeu tempo. Nas primeiras chuvas que caíram por aqui em fevereiro, ele plantou milho e feijão em meio hectare de terra. Começou a chover agora e se Deus quiser Nossa Senhora daqui para frente, acho que não vai faltar chuva mais. Um dia 1 Por queุ? Um dia 300 milή яр dias deseja veria mais. Um dia 31 anos. Um dia 15, verses 21 anos depois de Car str milliseconds, você vai cumprir muita hora, met해 uma cenouria. Um dia 15, verses 28 anos depois de cordão mesmo,ех Batista Lat задưelou,